Olhe bem pra esse vídeo, pensa um pouco, eu quero que você pense, olhe pra esse vídeo. Você acha realmente que isso aí acontece com o lugar que você mora? Realmente isso acontece com a Terra? Pensa um pouco. Eu não tô pedindo pra você acreditar na Terra plana, eu tô pedindo pra você questionar o que você acredita. Porque se você não questionar o que você acredita, você não tá praticando ciência, e sim ortodoxia. Você acha realmente que daqui a 12 horas você vai estar de cabeça pra baixo. Meu amigo, acorde, que você tenha o despertar da consciência humana, acorde.